Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto de paraglider de 23 anos caiu em uma região próximo a Pedra Balão, ali na região do local conhecido como o Dedo de Deus. E de lá mesmo ele conseguiu, por meio de telefone, acionar o Corpo de Bombeiros. Ali, juntamente com a ajuda de outros pilotos de paraglider que conhecem a região, chegaram até a vítima pelo GPS desse rapaz. O piloto foi encontrado, resgatado e encaminhado para o hospital com apenas ferimentos leves.